Bom, antes de meditarmos na palavra, eu vou convidar vocês para falarmos, cantando no meio do próximo vídeo, do doutor Jesus. Quem já recebeu pelo menos uma cura desse doutor? Quem? Quem? Então a melodia é muito fácil, eu vou começar cantando sozinho e com poucos segundos, eu quero as vozes de todos me ajudando nessa interpretação. E quando chegarmos lá no coro, todos vão estar ensaiados cantando juntos comigo, o que vocês vão repetir agora? O doutor Jesus atende quem a ele procurar. Não importa o continente, no espaço, terra ou mar. Número 4, digam comigo, doutor Jesus. Mais uma vez, doutor Jesus. Muito bom o som, muito bom, tá? Deus abençoe. Há uma clínica aberta, noite e dia sem fechar, em todo o planeta terra, no espaço e no mar. O doutor que nela atende, não aceita excepção. A consulta é de graça, não paga nenhum custão. Lá não tem que fazer ficha pra você se cadastrar. Nem sequer seus documentos é preciso apresentar. Não precisa pegar pila pra não perder o lugar. Ele conhece por nome, quem a ele procurar. Eu vou dar o endereço pra quem quer se consultar. Na avenida da humildade, falta pouco pra chegar. Porque na rua da fé, na esquina ele está. O doutor Jesus não dorme, sempre de plantão está. O doutor Jesus atende, quem a ele procurar. Não importa o continente, no espaço terra ou mar. Ele atende noite e dia, na Europa ou na América. O doutor Jesus está. Em segundos vai a Ásia e a África também. Ele atende os pacientes que no universo tem. Pra ele não é impossível, um doutor com esse nível. Só Jesus e mais ninguém. Quem pode aplaudir o doutor Jesus que está aqui. Aleluia! Agora todos comigo assim ó. Sua especialidade é o sobrenatural. Ele não fez piscina, mas é clínico geral. Se o coração não presta, ele arranca e joga fora. E o coração novinho, ele põe na mesma hora. Se o caso é de morte, não importa tanto faz. Porque a chave da morte, já tomou de Satanás. Provou isso em um cortejo, ressuscitando o rapaz. Do impossível faz possível, meu querido, não é capaz. Se não conhece a história desse doutor eficaz. Examine em seu livro de receita esses sinais. Pes milagres no passado, no presente ainda faz. Está na Bíblia sagrada, tudo isso e muito mais. O doutor Jesus está aqui. Só vocês! Não importa o que... No espaço que é o mar. Ele atende noite e dia. Na Europa ou na América. O doutor Jesus está. Em segundos vai a... E a África também. Ele atende os pacientes que no universo tem. Pra ele não é impossível. Um doutor com esse nível. Só Jesus e mais ninguém. Só vocês! O doutor Jesus a frente. Não importa o que é o mar. No espaço que é o mar. Ele atende noite e dia. Na Europa ou na América. O doutor Jesus está. Em segundos vai a... Ele atende os pacientes que no universo tem. Pra ele não é impossível. Um doutor com esse nível. Só Jesus e mais ninguém. Pra ele não é impossível. Um doutor com esse nível. Levante a mão e diga sim. Só Jesus e mais ninguém. As palmas são pra Jesus!